Olá amantes dos motores a diesel, hoje aí uma curiosidade sobre diferencial na sua fala, diferencial da nossa querida Mercedes W123 300D Pessoal, vocês sabem já que a gente trabalha com potencialização de veículos, turbina, alguns veículos a diesel aí, para quem acompanha o canal, só que nem sempre só uma turbina resolve, a turbina ela agrega torque, força ali, certo? Potência também, só que outro fator determinante para você ter um bom desempenho no veículo é a relação do diferencial ou da caixa de câmbio, da transmissão em geral. A nossa 300D é um veículo projetado lá na década de 70, aonde se tinha uma concepção de menor velocidade das pistas, né? Então é normal que quase todos os veículos mais antigos tenham relações curtas. Curtas o que é passo curto, são relações aonde você tem alta rotação e baixa velocidade, certo? Essa Mercedes estava com diferencial com relação 3.92 por um, ou seja, ela dava quase quatro voltas no cardan, no flange do cardan, para sair uma volta na roda. Isso dava uma rotação muito alta para o carro, tá? Ela é um veículo de quatro marchas, então ficava muito alta rotação para você andar aí um carro aí a 110, 120 por hora, ela ia até 140, 145, mas com muita rotação no motor. Eu por bem achei melhor, antes de turbinar ainda, eu achei melhor alongar a relação do diferencial. Mostra aqui o diferencial dela aí. Para quem conhece aí um pouco dos ômega, conhece esse sistema aqui, né? Até uma particularidade, né? Quando lançaram o ômega no Brasil, a grande diferença dele, o pessoal que era, porque quem consumia o ômega geralmente era o pessoal da linhagem que vinha consumindo Opala, e Opala tinha uma certa tendência a sair de traseira, e o ômega veio, e o ômega não tinha essa característica, e tinha uma traseira muito mais estável, certo? Mesmo tendo o diferencial aberto, Open Tip, não era nenhum tipo de disquinho, Tracking Lock, nada, Open Tip, e o ômega não saía de traseira. Saía em extremos casos, mas era bem mais estável do que o Opala. E o pessoal pensava, nossa, olha, agora a tecnologia chegou, que chegou basicamente com esse tipo de suspensão aqui, que é um agregado com uma canga aí, duas bandejas trabalhando em 45 graus aí, diferencial com homocinética e tulipa, como se fosse um tração dianteira, certo? Então, isso aqui veio parecendo na época aqui para nós brasileiros, que era uma super tecnologia. Gente, isso aqui, se você fosse olhar nos carros europeus de alto desempenho mais antigos, já está desde a década de 70, tá? BMW, velha, já tem esse sistema, Mercedes, a W23 aí, eu não sei das mais antigas, não sou um entendedor catedrático das Mercedes, não sei se a W116, mais antiga, antecessora dela, era também com esse sistema, não sei, mas, ou seja, esse aqui que foi fabricado de 76 a 85 já tinha esse, quando eu olhei isso aqui, eu pensei, ah, é fácil, vou arrancar essa canga aqui, vou pegar uma do ômega completa e vou jogar aqui, uma do ômega 4.1, que tem a relação 3.15 por 1, o do ômega 4.1 não serve, tá? O do 4.0 é 3.70 por 1 e o do 4.1 é 3.15 por 1, achei uma canga legal para o que eu quero para esse carro aqui, tá? Só que aí, achei de uma canga dessa, não dá, tá, pessoal? Vocês que tem Mercedes aí, não dá para botar do ômega, é totalmente, é parecida, parece, mas não é. O ômega é mais estreito, aqui, a Mercedes é mais larga, dá 15 centímetros, se você medir dessa bucha aqui, até aqui, a Mercedes é 15 centímetros mais larga, outra coisa, a Mercedes é mais comprida, daqui, aqui, em 8 centímetros, tá? Então não dá para botar o diferencial do ômega, mas dá para aproveitar o diferencial do ômega, já tá colocado aqui, tá? Esse aqui é o do ômega 4.1, abri um pouquinho da furação aqui, tá? Aqui também refiz a furação e ele coube aí tranquilamente, beleza? Então o que que você vai, se você quiser fazer esse tipo de adaptação, você vai ter que mudar aqui, a... aqui, ó, essa parte aqui, ó, da tulipa, no ômega, ela é de encaixar, eu tirei o anelzinho aqui, para poder fazer as medições, tá? No ômega, essa tulipa aqui é de encaixar, na Mercedes, ela é tipo o brazeixo, tá? Na verdade, isso aqui é o que é o brazeixo, quem fabrica isso aqui. Lá na Mercedes, é, tem que abrir e tirar a trava lá de dentro, a trava é... essa daqui, tá? Para o pessoal da caminhonete, isso aqui é o sistema da D20, vamos dizer, tem que tirar a trava ali dentro, no caso da Mercedes, no caso do ômega, já é só por pressão, um anel de pressão lá dentro. Porém, você vai encontrar outra dificuldade. A... o ômega é 28 estrias e a Mercedes é 27 estrias, certo? O que que eu vou fazer? Vou aproveitar a... o bolachão aqui, a tulipa deslizante do ômega e na ponta, eu vou cortar isso aqui e vou emendar e vou pegar a ponta de Mercedes, tá? Ó, vou botar essa ponta 27 dentes aqui, tá? Aqui na homocinética, certo? Pessoal, a homocinética da Mercedes muda do sistema aqui do ômega, tá? Como eu achei a da Mercedes mais confiável do que a do ômega, eu vou manter o sistema Mercedes na ponta do eixo, certo? Uma dica, é... se você precisar da... da... junto da homocinética pra Mercedes, você vai ter que procurar a importada, né? Tá aqui, é cara? Bem cara, tá? É essa aqui, bem cara. Essa aqui, 27 dentes, tá? Original, ela vem blindada, mas você consegue abrir aqui e trocar ela. Olha, pessoal, eu achei a da Fiat Toro 4x4 automática, é... são 27 dentes e dá perfeitamente, tá? Tá 300 reais, eu vou botar duas novas da Fiat Toro, né? Até nessa hora faz a gente pensar, né? Gente, é... aqui é um carro, automóvel de passeio. E utiliza a mesma homocinética de uma caminhonete 4x4, né? Alguém tá muito fraco ou alguém tá muito forte, né? Ou a Mercedes é muito reforçada e usa uma peça superdimensionada, ou a Toro é muito fraca e usa uma peça subdimensionada, né? Porque não teria lógica você ter um carro de passeio que utiliza a mesma homocinética de uma caminhonete 4x4, né? Ou as duas opções, né? Essa aqui é muito forte e aquela é muito fraca. Tá bom? Mas então, essa dica aí já vai te ajudar um monte. Deu problema na somocinética da Mercedes? Usa da Toro 4x4 automática, tá? 27x27, 27 estrias dentro, 27 estrias fora. Beleza? Pessoal, vamos dar procedimento nisso aí. O cardan... Aqui tá o diferencial da Mercedes, né? Ó... Esse aqui seria mesmo do ômega 4 cilindro. Tanto faz o 2.2 quanto o 2.0. É a mesma relação. Aqui... Isso aqui... Ah... Essa bolacha aqui também muda, tá? Você não vai dar mais pra usar a bolacha da Mercedes. Você vai ter que usar a bolacha do ômega. Tá bom? Pra mim, acaba ficando melhor. Quanto mais peça de ômega eu colocar ali no cardan e no diferencial, mais fácil. Fica pra próximas manutenções, né? Ou seja, o ômega é nacional. Bem mais interessante de achar peça e tá bem fácil aí. Tá de rolo no desmanche peça de ômega aí. Então, gastei... Gente, tudo essas peças aí. Ponta de eixo, mocinética, diferencial e tudo aí. Eu gastei mil reais, tá? Claro. Mas a minha mão de obra. Mas... De peça aí, mil reais. Bem em conta mesmo. É se o upgrade que a Mercedes vai ganhar. E vai ficar com peças nacionais ali. Bem mais fácil encontrar aqui no Brasil. Tá bom? O que é cinegrafista? Falar da camiseta? 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 Então tá. Pessoal, você gosta dessa camiseta aqui? Gosta da camiseta da D20? Da F1000? Do 113? Na descrição do vídeo vai tá... O WhatsApp da loja do canal. Lá também você encontra o lift pra você levantar a sua F1000. Em 10 centímetros. 4 polegadas. Você acha que ela tá muito baixinha? Levanta ela 4 polegadas. Lá tem o kit pra isso. Quer botar um pneuzão maior? Tem que levantar. F1000 até 1992 também você encontra lá na loja. E aí agora nós vamos prosseguir com a montagem aí. E quando estiver pronto, vamos mostrar como é que a Mercedes ficou com o seu diferencial longo. Valeu!